Bom, a gente costuma ouvir muito falar que o amor transforma, né? Que o amor muda, que o amor muda o ambiente. Mas a gente vai acompanhar agora uma história que é inspiradora, contada pelo Eduardo Truvão, com a produção do Siddhartha Duarte, a edição do Carlos Oco. Uma história inspiradora, emocionante, que tem um futebol como uma ferramenta para esse amor e para uma recuperação de uma doença séria que um garoto de 14 anos tem, mas continua sendo um cara de muita força, de muita fé e que a gente vai ver agora como o futebol pode ser importante também nesse aspecto da recuperação, da autoestima, do amor pelo próximo também. A gente vai ver agora aqui no Futebolês. O que será que o Ícaro está vendo no celular para chorar tanto assim de emoção? é um recado especial, de uma pessoa para lá de especial para ele. Fala aí, Carugandara, Oswaldo aqui, passando para te mandar um grande abraço e desejar uma ótima recuperação para você, tudo de bom. Tenho certeza que você vai se recuperar o mais rápido possível, tá bom? Tamo junto, valeu! É nóis! Essa é uma história de surpresas. Mas antes precisamos entender por que o Ícaro estava internado. O Ícaro é portador de anemia falciforme, né, tipo SES, ele é 100% falcêmico, tem uma deformidade na formação das hemácias, a medula, fabrica o sangue de uma forma errada. Ele tem muitas dores, né, ósseas, e a gente teve que ficar ali à base de morfina, transfusões de sangue, que também a gente precisa sempre. Sempre a gente está atrás de doadores de sangue. A gente descobriu isso, ele ainda era bebê, então faz 14 anos que a gente está nesse tratamento. 14 anos de vida, 14 anos de luta. No dia 5 de outubro, o Ícaro teve uma crise, começou a sentir muitas dores nos ossos e teve que ir para o hospital. Foram duas semanas internado. Essa crise, essa batalha, ele venceu. Mas a guerra é para a vida toda. Ainda assim, não falta sorriso no rosto. Mas voltemos às surpresas. Olha a sacada do Ícaro. Prestes a sair do hospital, ele combinou com a equipe médica para só receber alta no aniversário da mãe, no último dia 20. O que ele não sabia é que a equipe médica também preparava uma surpresa. Graças a uma postagem da Mariana no Twitter. Uma torcedora do Ceará que abriu uma exceção em nome do Fazer o Bem. Eu sempre passava lá e brincava, atualizava do Brasileirão e tudo mais. E aí tinha um dia que eu estava de plantão e chamaram a gente porque o coração dele estava batendo mais rápido. Quando eu cheguei lá, perguntei para a mãe dele como é que estava e ela falou, não, não se preocupe. É porque ele está super ansioso com o jogo do Fortaleza mais tarde. O pai dele veio aqui para o hospital para ver junto com ele, ele fica assim. Aí comecei a brincar e falei que pela primeira vez ia torcer Fortaleza, só por causa dele. Não à toa é com muito carinho que o Ícaro fala da equipe médica que tratou dele. Com muito orgulho, exibe as dezenas de autógrafos na camisa. O principal é o Osvaldo, responsável por muitos sorrisos do Ícaro, responsável pelo choro mais emocionante da vida. desse garoto de 14 anos. Se recuperar o mais rápido possível, tá bom? Tamo junto, valeu! É nóis! Osvaldo, me dá uma chance de se conhecer, por favor. Gosto muito de vocês, gosto muito do Fortaleza, sou muito fã dele sempre. Por favor, obrigado pelo vídeo, gostei muito. E depois disse que o futebol não é importante, né? É, é difícil. É difícil, claro que eu tô emocionado, eu também. Deixa eu falar o seguinte rapidinho, antes de a gente se emocionar aqui e chorar ao vivo, que vai ser um negócio patético, falar pro Ícaro o seguinte. O Osvaldo é um cara muito simples, a gente vai fazer esse encontro com a mais simples do mundo. A gente já tá programando, Ícaro, pra você conhecer o Osvaldo e ele é muito tranquilo. Se preocupe não que a gente vai fazer esse encontro entre você e o Osvaldo. Fortaleza vai viabilizar também esse encontro, tá certo? Desculpa a emoção, o cara tá emocionado também. E olha que eu acompanhei, eu vi isso antes de entrar no ar, eu que editei a matéria junto com o Caio e também com todo mundo aqui do futebolismo, mas é difícil segurar a emoção. Dar uns parabéns a Carlos Rocco, tá, editor de imagens, que teve acessibilidade do VT que vocês viram. Primeira vez que eu choro no ar. Eu não queria chorar não, mas vamos lá.